Ela chamou de esconder o céu e ela fala um pouco de onde esconder o nosso direito de pensar, o nosso direito de refletir, o nosso direito de se expressar de uma forma que a gente possa ser ouvido por todo mundo. Então, independente de quem esteja no governo, não deixem tirar isso de você. Valeu? Onde esconder o céu? Onde esconder o céu? O som é que se esconde atrás gigantes que impedem que as frases desconcentrem o ideal. Já trocar a liberdade, transformar em outra parte o que era bom, agora é mal. Eu quero ver o céu, eu quero voar, e esconder o barra nunca mais poder olhar. Não querem rir reais, nem mentes e geniões, menos no risco até o fim. Onde esconder o céu? Onde esconder o céu? Onde esconder o céu? Onde esconder o céu? E onde esconder o céu? Falando de papel? Onde esconder o céu? Onde esconder o céu? Onde esconder o céu? Onde esconder o céu? O que esperam um dia acontecer? Não posso esperar, talvez continuar Reconstruindo o que fizeram perecer Se sinta frio, que nem rindo Se sua mente é o universo variado Pra vencer um sentimento expresso Que sempre estou completo Dessa luta para vencer Vou te esconder o céu 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 De mim, vou te esconder o céu Falando este papel Vou te esconder o céu O que se quer estar aqui Vou te esconder o céu 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 De mim, vou te esconder o céu Falando este papel Vou desprender o céu O triste é estar aqui Onde escondeu o céu? 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 Onde escondeu o céu?